Música PUNENE Com uma extinção territorial de 75.955,61 metros quadrados, a província localiza-se a sul de Angola e comporta 6 municípios, 20 comunas, 51 bairros urbanos e 765 aldeias rurais. Música A mesma conta com 1.157.491 habitantes. Desde o mês de outubro de 2018, a província debate-se com a problemática da seca. Música Fruto deste fenômeno sazonal, 171.488 famílias encontram-se atualmente afligidas naquela província. Música Como consequência desse mal, estudantes de 276 escolas de diversos níveis de ensino acompanham os pais na procura de água para o gado. Mais de 80 mil toneladas da produção projetada para a campanha agrícola 2018, 2019 e 2020 ficou comprometida. Música Estão afetados cerca de 907.572 bovinos, Sendo 54.152 da Carrama, 320 mil do Cunhama, 52 mil do Curoca, 21.283 do Cuvelay, 120.137 de Namacunde e 340 mil de Ombanja, a região mais representativa. Segundo a mais recente atualização, registrou-se a morte de 19.539 animais, incluindo caprinos e bovinos. O Cunhame possui os municípios da Carrama, Guayama, Curoca, Cuvelay, Namacunde e Ombanja. A província faz fronteira ao norte com a província da Uila, a sul com a República da Namíbia, ao oeste com a província do Namib e ao leste com a província do Kwan do Kuban. Música O Cunhame registra um clima tropical seco, do tipo semi-árido megatérmico, com uma temperatura média anual de 23 graus Celsius, com grandes amplitudes térmicas diárias. O mês mais frio é julho, com 17 graus Celsius, e o mês mais quente é o dia de outubro, com 26 graus Celsius. A maior concentração de quedas pluviométricas registra-se entre os meses de dezembro a abril. Música